Hoje vem, tamo, mochinho, tamo Tamo, ó, coisa bonita, gente Tá todo machucadinho o pescoço dele Machucado o pescoço do bichinho Todo cortadinho Né, meu nego bonito e o papai, né, cogoitosa Todo machucado ele Tamo Tamo aqui, come, come, meu negoitosa, come E a outra não sabe o que quer Tá com toda melada de comida na boca Tamo, tamo Ele tá escondendo, os ossos tudo Tá, tá, acredita? Aí, pois é, a nego ainda tá aqui comendo ainda Né, continuação do outro vídeo Né, nego, coitosa do pai, né Bonita, moça bonita do papai Botei ração pra ela aqui, ó E botei Água pra eles Gente, mas ela tá fedendo, ela tá fedendo muito a porra, demais Carniça pura, o bichinho tá fedendo, tá, acredita? Deve ficar socada nos lixo Tá muito forte o fedor dela Aí, eu peguei, botei ração É porque eu tinha que fazer essa comida Pra aproveitar, né, coitosa do pai Imagina, nego, bonito, papai Cogó de roja Tá machucado o pescoço dele, gente Tá um corte violento, ó Cheio de pôs Eita, totó Olha, ó, bem aqui, ó Eita, totózinho, também tá fedendo Tá fedendo a porra, mas tá fedendo Cogó de roja, o pai, Cogó de roja Nossa, mas tá forte o fedor Não dá pra ficar perto, não Gente, ajuda o canal, gente Ajuda o canal pra ver esses cachorros de rua, gente Ajuda bastante, sério, ajuda bastante mesmo Muito, com muita atenção Muito compartilhamento Vão se inscrever no canal vizinho lá, gente O link tá aí na biografia aí Ninguém se inscreve Não tem nem 700 pessoas até agora Inscritas Ajuda o canal pra ver esses cachorros de rua Todos esses cachorros de rua, gente Peço apoio de todos vocês